E fala aí, molecada da geração gamer, chegando com mais um vídeo pra vocês do nosso modo carreira jogador no Playstation 2 com o garoto Jeppinho, que hoje sim vai fazer a estreia no Grêmio. Vocês descobriram o fato do último título ser, fui contratado pelo Grêmio e fiquei pistola. É isso mesmo, mano, já já vou mostrar a posição novamente do Grêmio no campeonato brasileiro e a gente vai ter uma tarefa dificílima. E pra tentar tirar essa urucubaca do time, vamos de penteado 434 hoje que tá um topete ali bem maneiro. A barba a gente deixa do mesmo jeito. Como eu falei, a gente vai enfrentar agora o Internacional, estamos no banco de reservas, o Inter é o líder com 25 e o Grêmio é o lanterna, mano. São 18 times na primeira divisão desse modo carreira. Temos aí 5 pontos apenas. São 5 pontos, cara. Uma vitória, dois empates incríveis. 9 derrotas para um saldo negativo de menos 18. Temos muita coisa pra fazer. E eu quero dizer que a OneFootball patrocina e apoia o Playstation 2. E se você curte os jogos e as séries de PS2 aqui no canal, faz um favor aí, mano. Se informe com o melhor aplicativo do mundo. Baixe agora mesmo o OneFootball. Primeiro link na descrição e fique por dentro de tudo, além de assistir 100% de graça a Ligue 1 e a Bundesliga com exclusividade só no aplicativo da OneFootball. Bora pro jogo e se o moleque entrar, eu volto com vocês ainda no jogo. E se liga aí, molecada. O Jefinho tá com a número 33. Depois vamos pedir uma outra numeração e 70 minutos de jogo tá empatado o Grenal. 1x1 nesse instante. Jefinho aí como centroavante. Bora tentar alguma coisa, hein, velho. Vamos que vamos. Mudaram a nossa formação nesse instante. Jefinho segue aí como centroavante. Mas agora tem mais um jogador do lado. O treinador do Grêmio acredita. E a gente também. Olha o Jefinho deu o tapa do lado. Mais à frente, né. Vamos lá, vamos lá, Grêmio. Vamos lá, Grêmio. Olha a bola dominada pelo Jefinho. Saiu na cara do goleiro. Bateu e espalmou. E dois minutos de acréscimo. Que chance foi essa? Tem mais uma, Jefinho, de cabeça a tocar. O cara não dominou, velho. Vai acabar o jogo. E acabou mesmo empatado aí. 1x1, Grenal. A gente teve uma bola. O Marcelo Lomba fez a defesa. Essa foi a estreia do Jeff Goal. E agora vamos ver qual é. A gente só teve 20 minutos aí de partida. Horas aí do jogo contra o Ceará, hein. Nem no banco de reservas estamos. Perdemos, mano. 1x0 para o time dos caras. E agora temos a Copa dos Campeões. E fora também até do banco de reservas. Outra partida também da Copa dos Campeões contra o Cruzeiro. Estamos fora. E perdemos do Bahia ali por 2x1. E o Grêmio perdeu por 1x0 também. Agora temos outro jogo contra o Ceará. E é jogo do Brasileiro. Estamos no banco de reservas. Eita, velho. E no banco eu nem vou jogar. Na moral. Para entrar lá e jogar 10 minutos. 0x0. E jogo contra o Cruzeiro. Banco novamente. É, mano. A gente vai ter que ir para o jogo. Porque senão nunca seremos escalados ali como titular. A gente tem que jogar muito bem saindo do banco. Ficamos novamente agora contra o Flamengo. E o jogo contra o Cruzeiro foi 2x2. O Grêmio segue na lanterna. Bora para o jogo e ver se o moleque entra pelo menos no início do segundo tempo. E se liga, molecada. Agora sim, hein. O Flamengo está vencendo por 1x0. Mas a gente entrou ainda no primeiro tempo. 35 minutos. E olha o Flamengo... 2x0. Ah, não, velho. Que rascada que a gente deu. Aceitar a negociação aqui com o Grêmio, velho. Tinha oferta do Atlético que está brigando pelo título. Teve do Flamengo. Mas eu gosto é de desafio, mano. Essa temporada a gente vai tentar livrar o Grêmio. Praticamente impossível, né. Tirar eles do rebaixamento. Mas a gente vai lutar para não ser rebaixado. E na próxima temporada a gente vai para um time que esteja na Libertadores América. Ó, estou sozinho, velho. Sozinho. Manda para o pai. Manda. Isso. Vamos lá. Para cima do Arão. Trouxe ela de F-Gol. Bate no canto. Espalma o goleiro do Flamengo. Diego Alves trabalha aí a primeira do Jefinho. Temos que mostrar muito trabalho para a gente virar titular nesse time. Vem bola, vem bola, Jefinho. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Tiraram em cima da linha. Não sei quem tocou nela. Mas ela está com o Jeff Go. Vamos para cima. Acha espaço. Vou limpar. Na moral, Jefinho. Bate no cantinho. Espalma de novo o Diego Alves. Toma o Urucubaca danada esse time do Grêmio. Mas Jefinho entrou muito bem. Já deu duas boas bolas perigosas ali para o Diego Alves. Olha, aquele chute, mano. Aquele chute malandro. E vem escanteio novamente. Jeff Go. O rei da bola parada. Vem, 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 Jefinho. Passou, moleque. Foi mais alto que a gente. E aí o Felipe Luiz quase, quase ampliou o terceiro para o Flamengo. Bateu direto, surpreendendo o goleiro. Mas ela foi para fora. O Grêmio troca. Troca passes, mas não resolve nada. Só vai voltando a bola ainda mais para trás. Marcação do Flamengo. Está apertando. Jefinho está sozinho. Rola, rola. Bate para o gol. Ele fez certo. Ele fez certo. Tinha que chutar realmente. Bate em cima. Volta. O Grêmio tem que melhorar e está melhorando. Está demonstrando mais vontade. Jefinho livre. Pediu essa inversão. Recebeu. Dominou e já vem para dentro. Vamos lá, Jeff Goal. Vamos lá, Jeff Goal. Achou. Ah, velho. Aí errei feio. E vamos lá. Olha o... Ah, ele acabou o jogo. Ele acabou a partida quando a gente tinha um grande contra-ataque. E mais uma derrota para o Grêmio. Vida dura. A luta contra o rebaixamento será, mano, daquelas. E agora se o moleque vai entrando, já estamos em outro jogo contra o Palmeiras. E adivinha? Está 1 a 0 para o adversário. E 56 minutos de partida. Jefinho novamente como centroavante. Mas eu estou sentindo falta de alguém ali para a gente jogar. Parece que o time do Grêmio fica muito distante um jogador do outro. Estou contigo, irmão. Estou contigo. Bota para correr, velho. Eles voltam a jogada. Ninguém toca. Estou sozinho. Agora sim. Vamos lá para a jogada de canhotinha. Vem marcação. Limpa aí, Jefinho. Vai, Jeff Goal. Vai, Jeff Goal. Chega na boa. Chega na boa. Limpou de novo. Mano, os caras são apelões. A gente está lá na frente. Eles conseguem dar o bote. Ainda bota com o Grêmio. Já nos acréscimos. Vamos acreditar. Vamos acreditar, Grêmio. Jefinho pede ela na área. Ah, velho. Rola a bola por cima. Vamos lá. Vamos lá de novo. Manda alta, velho. Manda alta o cruzamento. Vai, vai, vai. Eles só tocam ali. Eles só tocam ali, mano. É bugada essa parada. Perdemos novamente. Ficamos de fora do jogo contra o Botafogo. E adivinha? Perdemos, cara. Agora, finalmente, titular no jogo contra o São Paulo. Pode ser o jogo da nossa salvação. É tudo ou nada. Vamos jogar até de branco. De repente, aquela cor ali do uniforme titular, do tricolor gaúcho. Pode estar dando azar. Gabriel Peck, olha só, a contratada do Vasco está ali. E olha o esquema, mano. Não dá muito certo. Só está o Jefinho lá isolado. Gabriel Peck e o resto, todo mundo atrás do meio campo, cara. Só meia de ligação. Tudo recuado, o elenco do Grêmio. Mas vamos lá, velho. Vamos lá. Primeiro jogo como titular. Bola rolando contra o São Paulo. É hora, velho. É hora da onça beber água. Vamos jogar como nunca. Se manda Grêmio. Aí, Jeff Goal, vem buscar essa. Pediu, mandaram por cima. Para quê, velho? Manda a bola rasteira. Agora era fácil mandar rasteira. Tem marcação ali. Vai, tomou, tomou. Vai, Diego Souza. Isso, Diego. É gol do Grêmio. Não é o Diego Souza. Está doido? É o Gabriel Peck. É gol do tricolor gaúcho. Escapa, Jeff Goal. Vem trazendo aí para a ponta direita. Vamos acompanhar, cara. Vamos acompanhar. Mandaram na área. Vai o goleiro. O zagueiro tirou de cabeça. Jefinho. E o carrinho tomou. Vai de novo. Afasta o tricolor paulista. E vem com o tricolor gaúcho de novo. Vai, Jeff Goal. Está pedindo. Manda, manda. E chuta. Chuta para o gol. Chuta para o gol. Mas para o gol, meu filho. Não para fora. Acaba o primeiro tempo. 1 a 0. A gente está se mantendo ali no ataque. Mas o time joga mais na raça do que com qualquer qualidade possível. Não tem jogada, ensaiada. Não tem nada aqui no time do Grêmio. E agora? É agora. Jeff Goal. Partiu para cima. Quem vem junto? Olha o Jefinho. Rolou na área. Mano. Forcei o passe. Forcei. Seria uma boa, né? Se chegasse ali um pouco antes, ia estar na cara do goleiro do São Paulo. Do Thiago Volpi. Vem bola, Jefinho. Busca. Pediu. Recebeu para bater com a canhotinha. Que é a boa. Prepara o canhão. Uma boba. Aí, time. Vamos. Vamos, time. Gol do Grêmio. Eu estou sentindo uma chance de não cair para a segunda divisão. Jeff Goal. Puxou para a canhota, meu filho. Sai aí, goleiro. Que a parada é bruta. Veio para dentro. Puxou para a canhotinha. Soltou a pancada no cantinho. Thiago Volpi. Coitado do Volpi. 2x0 para o Grêmio. Aí sim, velho. Nossa primeira partida como titular. E a gente mostra serviço. Corri para a ponta. Bora, Jefinho. Bora, Jefinho. Acelera ali. Ameaça ir para um lado. Adianta ela. Chega a linha de fundo. Jefinho olhou para a área. Caprichou. Engoliu. Gol do Grêmio. E não é o Volpi. É o goleiro reserva. Cruzamos rasante. Estilo duas vezes no Bolinha. Para ela não subir. Mas foi direta no goleiro que defendeu. Mas defendeu empurrando ela para o gol. Não é do Jefinho. É considerado gol contra. Mas a gente participou da jogada 3x0. Olha o Grêmio aí, molecada. E trombou com todo mundo. Quase que a gente toma de novo. Vou correr por aqui. Sozinho da Silva. Sozinho, sozinho. Mandou. Vai, vai, Jefinho. Gol. Vai, Jefinho. Gol para fora. E bola para correr. O zagueirão deu no peito do Jefinho. Vai, Jefinho. Vai trazendo. Só está ele, mano. Só está a gente. Vai lá. Chamou. Chamou para a dança. Vem de novo você também. Caraca, velho. Tem jogador ali na área. Jefinho toca. Toca mal para cacete, Jefinho. E acaba o jogo. Com gol de Jefinho, Gabriel Peck. E um contra. O Grêmio volta a vencer no campeonato sei lá quantas partidas que a gente não vencia. É apenas a segunda vitória no campeonato. Excelente vitória, molecada, que nos tirou da última posição. Agora com 11 pontos. Ainda 6 do primeiro colocado fora da zona do rebaixamento. É realmente uma vida dura aí para a gente sair dessa zona. Mas se liga, cara. Aí eu não entendo. A gente faz um grande jogo. 6 e meio foi a nota. Poderia ser até mais. Participamos com um gol e depois com outro gol contra no nosso chute. E olha só. Estamos aí contra o Corinthians no banco de reservas. Espero que a gente entre o quanto antes para tentar ajudar o Grêmio aí nessa busca fora da zona. E saca só, molecada. Estamos em campo aí. 76 minutos de jogo só agora que a gente vai ter a chance. 14 minutos de partida. Se bora, Grêmio. Se bora, Grêmio. Olha aí o toque para o Jefinho. Já trouxe ela. Carrega no meio. Não tem ninguém. Não tem marcação. Capricha, Jefinho. De longe preparou o canhão. A marcação aí chegou. Mas voltou com o Grêmio na trave. E o Cássio defendeu. Que defesa do Cássio, velho. E que chance. Olha só o início da jogada aí com o Jeff Goal. A gente foi chutar. Foi travado. Bola voltou no Matheus Henrique. E ele finaliza no cantinho. O Cássio pega. É escanteio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, molecada. Mais do que nunca tem que funcionar. O homem da bola parada é o Jeff Goal. Vai, Jeff. Vai, Jeff. Vai, Jeff. No travessão. Kikou na linha. Inacreditável, velho. Inacreditável. Bora, vai. Bora, velho. Ainda tem jogo. Vai, Jeff Goal. Vai, Jeff Goal. Chega na linha de fundo. Ameaça o corte. Vem trazendo ela. A marcação do Corinthians chegou. Ele cortou. Ele trouxe. É o cara da bola parada. É o cara da canhotinha potente na gaveta. Gol do Grêmio. Jeff Goal. É o Jeff Goal. É o Grêmio. Está na briga. Está na briga. Está na briga. Sim, a gente não está rebaixado já, velho. E quando houver chances matemáticas e chances reais de brigar, mano, até o último segundo, a gente vai brigar. O Jeff Goal entrou aos 14 minutos para o fim da partida, aos 76. Mandou uma na trave, no travessão e depois a boa. Ele vai para cima no seu estilo, que é cortar para o meio, estilo Argem Robin, para bater com a canhota. Ele chega, ele bate, ele não tem medo de errar, ele tem medo de não comemorar um golaço desses. É 1x0 para o Grêmio. Agora fecha a casinha, segura do jeito que dá. É uma vitória importantíssima. Segunda, seguida do Grêmio, a terceira no campeonato. Jeff Goal já pede mais uma. Vamos que vamos, Jeff. Vamos que vamos, Jeff. Ameaçou o corte, tentou ali, não deu. Vai acabar, fim de papo. Deu Grêmio, deu Grêmio, Jeff Goal. Mas parece que esse treinador não gosta da gente pior do que o do Vasco, hein, moleque. Foi eleito craque do jogo, teve a nota 7 e está no banco de reservas contra o Fluminense. Eu não escolhi a numeração ainda, molecada, que eu quero que vocês deixem nos comentários qual deverá ser o número aí do Jeff Goal. Se é a 9, se é a 11, se é a 10, deixa aí nos comentários, eu quero ver. E é jogo decisivo contra o Fluminense. Uma vitória, mano, a gente vai ficar a um ponto deles. E se o Cuiabá não vencer, a gente ficará a um ponto de sair da zona do rebaixamento. Será possível esse milagre? A gente vai tentar até o último segundo, hein. Fica ligado, estamos juntos sempre. E até o próximo episódio com o que, Fiote? Com muito mais emoção, emoção de verdade. A artilharia do campeonato tem um Marcelo Moreno com 13. O Jeff Goal jogou quase nada, mas tem 7 gols lá na 16ª colocação. Tamo junto e valeu!